Floresta Encantada Príncipe Encantado Versão Brasileira Centauro Amigo, amigo, é isso que eu quero ser Eu quero fazer amigos, muitos amigos eu quero ter Amigo, amigo, é isso que eu sempre serei Amigos de verdade, eu sei que sempre terei Ei, cuidado! Você quase pisou em mim Quem é você? Meu nome é Príncipe Pipim Prazer, eu sou o Gasparzinho, fantasminha camarada Por que você não se mostra? Um velho e malvado feiticeiro me trouxe para a Floresta Encantada Me deixou invisível e depois roubou o meu palácio Ah, venha comigo, Príncipe Está certo, Gasparzinho Primeiro vamos achar um jeito de deixar você visível de novo E depois vamos recuperar o seu reinado Você acha que consegue? Oi, Gasparzinho Wendy, este é o meu amigo, o Príncipe Pipim Oi, Wendy Mas onde ele está? Sou aqui mesmo Um velho e malvado feiticeiro deixou invisível Não poderia desfazer o feitiço? Esperem aqui, eu tenho a coisa certa pra ele Ei, que cheiro é este? Deve ser uma das poções mágicas da Wendy Com um gole ele vai se tornar visível Rápido, rápido, me dá aqui Gasparzinho Como posso fazer isso se não estou te vendo? Ah, cuidado, você bateu em mim Puxa, desculpe, derrubei tudo em cima de você Veja, veja, a poção mágica me deixou visível Vamos ver o que faremos pra recuperar o seu palácio Ah, isso não é possível Ah, por que não? Meu reino fica depois do deserto temível Onde a areia é quente demais para andarmos O feiticeiro me trouxe pra cá voando sobre o deserto No seu tapete mágico Ou podemos fazer você ir voando de novo Quer dizer que você tem um tapete mágico também? Não, mas eu tenho uma vassoura mágica Puxa vida Espero que esta coisa seja segura Não se preocupe, ela é Vamos Cuidado agora Aí está o temível deserto Precisamos voar alto pra vencer o calor Viva, viva, já estou vendo o meu palácio daqui Quem é que está voando lá? É aquele velho e malvado feiticeiro É aquele chato do príncipe Ele tem um fantasma e uma bruxa para ajudá-lo Abra cadabra, feitiço de cabra Acabe com aquela vassoura mágica Minha vassoura sumiu Mas, paizinho, socorro, estamos caindo Isso acabou com eles Calma, eu peguei vocês Obrigada, Gasparzinho Estamos bem agora Vamos Eu sei o caminho a partir daqui Essa estrada leva direto ao palácio É melhor verificar se alguém está bisbilhotando lá fora Aquele detestável príncipe e seus amigos estão perto do castelo Como nós vamos entrar? Felizmente, eu tenho a chave Gasparzinho, olha Todas as janelas e portas estão desaparecendo Agora sim, é que nunca conseguiremos entrar Não se preocupem, eu vou dar uma olhada lá As portas devem aparecer do lado de dentro Ah, aqui está uma Prontinho Entrem, por favor Então, a minha mágica não manteve vocês do lado de fora Não, e é melhor você devolver o reinado para o príncipe Agora vou acabar com vocês pra sempre Rápido, Andy Sua varinha mágica Gasparzinho, socorro Língua de lagarto e olho de dragão Transformem aquela espada em uma borboleta Então, você acha que a sua mágica é páreo para mim? Abra cadabra, Zabatizal Transforme aquela varinha em um pássaro mau Minha varinha E agora isso acaba com a sua magia Socorro, socorro, o pássaro está atrás de mim Bem feito pra ele Não podemos deixar que mesmo o malvado feiticeiro se machuque Socorro, socorro, socorro Ei, escute aqui Você não sabe que isso não é bonito, é? Uma fantasia Estou feliz por não estar machucado Graças a você, Gasparzinho Espero que tenha aprendido sua lição, senhor feiticeiro Ah, sim Aprendi que é melhor ser bom que mal Isso quer dizer que vai devolver o meu palácio? É claro De agora em diante, usarei a minha magia para ajudar você a governar o seu reinado Wendy, Gasparzinho, onde vocês vão? Pra Floresta Encantada, príncipe Ah, mas como a Wendy vai atravessar o temível deserto sem a sua vassoura? Oh-oh, tem razão Tomem, meu tapete mágico os levará para casa com segurança Que pena que sua varinha mágica sumiu, Wendy Ah, eu sempre tenho uma de reserva, Gasparzinho Fim